No Vale do Aço, uma mulher foi agredida pelo namorado com quem mantém um relacionamento de 7 anos. O homem que cometeu a ação criminosa, ele continua sendo procurado. A Gisele Ferreira tem uns detalhes e, infelizmente, né, Gisele, um assunto que tem se tornado recorrente aqui no nosso noticiário, essa violência contra a mulher, né, Gisele? Rico, é muito comum, né, a gente vir aqui e falar sobre agressões, feminicídio contra as mulheres, infelizmente. Este é mais um deste caso. A vítima, a mulher, contou à polícia que foi até a casa do namorado com quem ela tem um relacionamento por 7 anos. Ela disse à polícia que foi cobrá-lo uma dívida referente a uma venda de celular. Os dois, então, passaram a discutir. Segundo ela, ele pegou um pedaço de madeira e agrediu. A mulher teve um corte na orelha, mas ela dispensou o atendimento médico, preferiu ir para casa. Ela disse à polícia o seguinte, Nico, que antes de ir encontrar o namorado, consumiu bebidas alcoólicas e foi questionar o namorado em relação a essa transação envolvendo este celular, nesta venda do celular. Em relação ao suspeito, Nico, ele fugiu do local. Isso aconteceu no bairro Ideal, aqui em Patinga. Ele ainda não foi encontrado e o caso vai ser investigado pela polícia civil como agressão. Volto com você. Obrigado, Gisele, por sua informação.